Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O meu nome é Elis e hoje a gente vai falar sobre adubos. Vamos dar uma simplificada nessa tabela de adubação que eu tenho sempre passado para vocês. Não estou muito feliz de ter que fazer esse vídeo para vocês, pensei bastante antes de fazer. Gente, mas eu entendo aí as perguntas que vocês me fizeram, alguns comentários que vocês deixaram naquele vídeo sobre adubação. Até hoje ainda eu respondo comentários daquele vídeo da tabela de adubação que eu passei para vocês, que ao meu ver, para mim aqui, foi o que eu tive mais resultado. Eu vi resultados super rápidos aqui nas minhas orquídeas. Estou muito feliz com a minha tabela de adubação, mas eu entendo, pessoal, e eu lembrei aí do meu começo, do meu cultivo de orquídeas, né? Então eu resolvi fazer sim esse vídeo para você que não tem condições de contar todos esses adubos que eu tenho passado na minha tabela de adubação. Gente, eu não estou falando aqui sobre questão de dinheiro, tá? A questão financeira. É claro que isso conta sim. Às vezes é difícil, a gente tem que esperar, né? A oportunidade certa, às vezes demora. Eu não consegui comprar esse mês, no mês que vem eu vou tentar comprar. Não deu, vou ter que esperar. É igual uma planta quando a gente quer muito. Acontece muito isso aqui comigo. Eu sonho com uma planta, mas chegou aquele mês, não deu. Vou ter que esperar mais para poder comprar a planta do sonho. Então, pessoal, tem outra questão também, nessa questão da adubação, que é a condição física da pessoa. Nem todo mundo tem a condição física de fazer esse esforço de estar aí adubando a sua orquídea toda semana. Aqui eu faço toda segunda-feira. Graças a Deus, hoje eu tenho condição física para fazer essa aplicação. Mas, gente, nem sempre foi assim, tá? Vou fazer até um depoimento aqui meu para vocês do começo do meu cultivo. Gente, quando eu comecei a cultivar orquídeas aqui na minha casa, eu estava passando por um momento super difícil na minha vida, tá? Tanto de perda de familiar. Meu pai tinha falecido. Eu estava super mal. Eu tinha que fazer cirurgia, gente, naquela mesma época. Aconteceu tudo junto. Eu fiz uma cirurgia, duas cirurgias nesse ombro aqui, que eu tenho essa tatuagem com uma falenopsis, né? Eu quase não mostro, mas é uma falenopsis. E eu fiz essa tatuagem em agradecimento às orquídeas e também para cobrir aí as cicatrizes dessa cirurgia. Então, como eu ia adubar as minhas orquídeas, se eu não tinha nem o braço na época para fazer, eu tinha vários problemas aí no meu braço. Tive que fazer cirurgias. Fiquei oito meses aí sem poder quase movimentar. E o que eu fazia nessa época de começo de cultivo para adubar as minhas meninas? Gente, hoje nesse vídeo eu vou passar aí algumas sugestões para você que se encaixa nesses dois casos. Não consigo comprar agora meus adubos, Elisa? Eu não posso. Elisa, eu não tenho condições físicas de fazer aplicação semanal. Meu braço não aguenta, né? Eu não tenho essa força e eu não tenho ninguém para fazer aplicação para mim. Gente, vou começar passando aqui para vocês o que eu usei naquela época que eu também não tinha condições de fazer aplicação, tá? Esse adubo que eu vou passar para vocês eu não tenho ele aqui porque eu não uso mais, tá? Porque como eu já disse para vocês, é um adubo orgânico. Eu gostava demais daquele adubo, só que eu tive problemas com caramujos. E aí também no decorrer do tempo eu fui conhecendo outros adubos, gostei mais e troquei de adubo. Simplesmente isso, tá? Que é o adubo orgânico, o Rimitsu. Eu usava o Rimitsu e o Forte Coat. Aquelas bolinhas que todo mundo fala, osmocote, tá? Eu gosto muito de usar o Forte Coat 15, 9, 12 porque ele tem macro e micronutrientes. Se você não tem condições físicas de fazer uma aplicação de um adubo foliar, que é esse aqui, o B&G, o Forte 20, 20, 20, que é a manutenção, que tem que ser diluído em água, colocar no borrifador e passar em todas as suas meninas. Eu vou deixar essa dica aqui para vocês, que funcionou sim durante bastante tempo. Eu tinha florações, eu tinha enraizamento, né? Então eu quero deixar aí para vocês essa dica hoje. De usar o seu adubo orgânico, não precisa ser especificamente o Rimitsu, é claro. Pode ser o seu Bokashi ou o seu Forte Risa. Eu acho que é isso, o Forte Risa ou é a Forte Risa. Muita gente usa, tem falado super bem também desse adubo. Então eu deixo aí essa dica para vocês. Você usa o adubo orgânico da sua preferência, mais esse Forte Coat 15, 9, 12 com macro e micronutrientes, que eu vou deixar a fotinha dele aqui para vocês verem, porque eu estou sem a embalagem dele aqui para mostrar hoje. Mas eu vou deixar a fotinha dele, qualquer dúvida pode me deixar nos comentários, que eu vou te ajudar, eu vou te deixar a minha resposta, ok? Então pessoal, você pode usar o seu adubo orgânico mais o Osmocote na trouxinha, tá? Você vai colocar lá dentro do seu vaso, vai regar ele, toda vez que você regar, você vai molhar bastante a sua trouxinha. Esse adubo vai ser liberado para a sua menina, todos os dias quando você regar, tá? Esse adubo é liberado lentamente, a sua planta vai estar alimentada, tá? E você não vai ficar sem adubar a sua menina. Eu estou louca para falar para vocês assim, ó, coloca o cálcio, gente, também. Gente, mas esse vídeo eu quero simplificar, eu quero facilitar a vida de vocês, que não é porque eu não tenho todos os adubos que eu não posso cultivar orquídeas, tá? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês hoje. Gente, outra ideia, outra sugestão para você, né, que não quer usar o adubo orgânico, que estragou seu substrato, que veio caramujo e que você não gostou, não se adaptou com o adubo orgânico. Elisa, eu quero um adubo só, né? Eu quero usar um adubo só, eu não tenho condições de comprar outros adubos e também não tenho condição física de ficar fazendo aquele monte de aplicação, né? Gente, eu super indico para vocês, tá? Eu sempre passo para vocês o que eu uso aqui na minha casa. Eu indico para vocês o B&G, tá? Que é esse adubo aqui, que é usado 5ml para cada litro de água, aplicar folhas e raízes. Esse adubo, gente, ele foi estudado, ele foi feito para suprir todas as necessidades das orquídeas. Ele tem o cálcio, sim, tá? Até então, eu não usei o cálcio por muito tempo. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu usava o B&G, né? E achava que não precisava de cálcio. Ele vai suprir, sim, a necessidade da sua menina. Mas aqui no meu cultivo, eu acrescentei o cálcio, sim, eu vi que teve bastante melhorias. Gente, mas a minha sugestão nesse vídeo é para você. Elisa, eu quero usar um adubo só e pronto. Qual que é o adubo mais completo que eu posso comprar? Gente, é esse aqui, tá? É o B&G, super indico para vocês, adubo super legal, super completo aí para as suas orquídeas. Elisa, eu consigo aplicar dois adubos, né? Me fala dois adubos que eu consigo aplicar. Vou aplicar de 15 em 15 dias. Gente, super indico novamente o uso do B&G junto também com o cálcio. Calbit C que é aplicado uma vez ao mês, a cada 30 dias você vai fazer a aplicação do cálcio. Algumas pessoas têm me falado, mas Elisa, o cálcio não é a cada três meses? Gente, outros cálcios, outras marcas, eu não sei dizer para vocês, tá? Mas esse cálcio aqui, que é o Calbit C que eu estou usando, é uma vez ao mês aí que faz a aplicação, tá? Tanto no toquinho, quanto no vaso, né? Pessoal, tem um outro adubo aqui muito legal também, tem um NPK que eu gosto demais, que eu já quero falar para vocês, né? Fica a sugestão aí também, se você quer usar um adubo só, só que eu não indico usar só ele. Por quê? Porque é o 20-20-20, ele tem só esse NPK, mas ele não tem aí os micronutrientes. Esse adubo é excelente, se você for usar junto com um outro tipo de adubo, que tem a macro e micronutrientes. Deixo uma outra sugestão para vocês aqui, de uso desse, porque ele é muito legal esse adubo também. Você pode usar o seu Forte Coat 15, 9 e 12, lá na sua trouxinha, no seu vaso, tá? Deixar ele lá e aplicar esse aqui também, que é diluído em água. Pode aplicar uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, tá? Já é o suficiente também. Gente, então foram aí essas sugestões mais simplificadas que hoje eu quis passar para vocês, tá? Queria muito também deixar essa sugestão aí para vocês, desse começo do meu cultivo, que não foi muito feliz, né? Mas graças a Deus, as orquídeas me deram uma aula de paciência, uma aula de amor, uma aula de zelo. Eu consegui, graças a Deus, superar todos aqueles problemas que eu estava tendo. Elas estão comigo até hoje, com muita alegria, né? Graças a Deus. E fica a dica aí para vocês, gente. Ficou alguma dúvida sobre essa combinação mais simplificada de adubação? Pode me deixar aí nos comentários, que eu deixo a resposta com muito carinho para vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero vocês amanhã aqui, às 8 da noite, com a graça de Deus. Tchau, tchau, gente!